Eu recebo aqui no estúdio agora o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o advogado Daniel Oliveira. Seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Obrigado pelo tempo que o senhor reservou para conversar conosco. Prazer, Évich. Prazer estar aqui com os colegas e também acompanhando aqui o Jornal da TV Costa Norte. Secretário, o senhor já está aí há praticamente seis meses à frente dessa pasta. Como advogado é um desafio novo também para o senhor, apesar de que o meio ambiente é um assunto inerente ao ser humano, aos atos do dia a dia. Eu gostaria que o senhor nos identificasse quais são, tendo em vista a experiência desses seis meses já à frente dessa pasta, os principais desafios e também as estratégias que estão sendo propostas e envidadas para solucioná-los. Pronto, nós dialogamos com a sociedade piauiense, fizemos algumas audiências públicas e aperfeiçoamos o plano de gestão do governador Rafael através do programa Eco Piauí. Então o Eco Piauí é um conjunto de ações na área do meio ambiente e das políticas públicas em geral e vamos ter toda a atenção aqui para a plandice litorânea. O deputado doutor Hélio tem sido um parceiro em várias ações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e naturalmente o programa Eco Piauí vai buscar atender com muita atenção aqui a comunidade do litoral. Temos aí uma linha de ação específica para a temática das dunas que prejudicam ali os moradores, principalmente da cidade de Ilha Grande. Temos também uma atenção muito firme para a causa animal, o doutor Hélio também é um apaixonado. O governador Rafael também, ainda na campanha, firmou um compromisso muito firme de dar uma atenção devida e vamos estar lançando agora no dia 9 de julho o Piauí Pet Castramóvel em Parnaíba. Fizemos o lançamento inicial no dia 5 de junho em Teresina para todo o estado e agora vamos estar lançando no dia 9 de julho aqui no litoral esse projeto. A partir desse lançamento vamos estar cadastrando as clínicas e cadastrando também os protetores de animais e as ONGs parceiras. Feito isso, em agosto a gente inicia aqui as ações relacionadas à castração social, que é um problema e uma demanda muito grande, tanto na área da proteção animal quanto na área da saúde pública, tendo em vista que cães e gatos abandonados ou essa superpopulação de cães e gatos de rua, ela também é um vetor para a transmissão de doenças. E além disso, temos também um programa que vai envolver a temática do meio ambiente aqui, tanto na Lagoa do Portinho quanto no monitoramento das nossas praias. Fizemos um convênio com o IFIP aqui para o IFIP também, com o laboratório que está sendo montado de análises clínicas, monitorar a qualidade do banho em toda a faixa litoral do estado do Piauí. Então, nós teremos aqui uma pesquisa que vai durar em torno de cinco anos para monitorar a qualidade da água e do banho para o usuário que está no nosso litoral. Naturalmente, o Piauí não tem o risco que tem, por exemplo, outras grandes metrópoles aqui no nosso litoral, mas nós precisamos manter essa atenção e essa qualidade. A qualidade do banho é um dos, digamos assim, um dos nossos principais atrativos para a planície litoral e para o turismo que envolve o litoral. A partir do desaparecimento daquela grande duna em Jericoacoara, na cidade de Jijoca, houve uma preocupação nacional sobre esse desaparecimento das dunas, mas é um processo inverso que acontece aqui no Piauí. Aqui a gente já está tendo que fazer uma contenção diante do avanço das dunas nas regiões mais urbanas. Esse projeto de contenção das dunas, ele contempla inicialmente só a região da Ilha Grande, mas outras regiões também? Há uma perspectiva de uma continuidade a longo prazo? Quais são as perspectivas sobre esse estudo das dunas aqui na região litorânea piauiense? Bom, nós fizemos um diagnóstico para essa demanda, essa preocupação da comunidade de algumas regiões aqui do litoral. No nosso diagnóstico, a cidade de Ilha Grande apresentou os maiores riscos em termos para a população de avanço das dunas e por isso iniciamos esse projeto lá. Há também um novo incremento orçamentário para esse segundo semestre, para a gente ampliar. Então nós já estamos buscando a fase 2 desse projeto no segundo semestre desse ano. E há também uma tratativa nossa com a Codevasf para fazer um projeto extremamente amplo para contemplar 80% aqui das regiões afetadas com relação às dunas aqui no litoral. Então essas ações, nós fizemos esse projeto piloto num primeiro momento na Ilha Grande, vamos aumentar a escala agora no segundo semestre. E há uma perspectiva de que em 2024 a gente tenha um programa com um volume maior de recursos e de ações ambientais e de atenção social a partir de uma parceria que está sendo firmada com a Codevasf. Um dos grandes cartões postais do Piauí é a nossa Lagoa do Portinho. E assim, há sempre um ressentimento e reclamação por parte da própria população de como aquele parque pode ser aproveitado para até mesmo o desenvolvimento econômico sustentável. Que projetos estão sendo pensados ali para aquela região? O deputado estadual, doutor Hélio, já esteve aqui nessa mesma cadeira que o senhor está sentado e disse que tem discutido com a Secretaria do Meio Ambiente um projeto que possa dar melhor infraestrutura para a que temos hoje, ali naquele cartão postal. O que há de fato? Bom, nós temos aí a fase de estudos dos nossos engenheiros e técnicos ambientais que envolve também um plano de manejo para também a atenção, a proteção à Lagoa do Portinho. Esse ano nós fizemos também uma ação de peixamento, de repovoamento com peixes e espécies nativas aqui na Lagoa para percorrer também toda essa bacia hidrográfica que tem relação e que está ligado à Lagoa. Tendo em vista também que muitos moradores têm o seu sustento, a sua renda através da pesca, ainda que em maior ou menor escala. Além disso, tem essa temática que está agora sendo avançada na SEMAR, que é o plano de manejo que envolve toda a área de proteção ambiental do parque que está relacionado e integrado ali com a Lagoa do Portinho. A partir desse plano de manejo, nós vamos ter também um investimento na área da reurbanização da Lagoa do Portinho e também temos aqui uma atenção com relação ao projeto Peixe Boi. Estamos aí em estudos com o ICMBio para implantar uma base mais sólida em termos de investimento e de atenção ao turista e ao peixe boi do nosso litoral. Então, são dois eixos estratégicos, Lagoa do Portinho e projeto Peixe Boi. É uma grande responsabilidade, realmente. O nosso território é um dos mais ricos pela biodiversidade existente nele. O nosso delta, o peixe boi, a tartaruga marinha como berçário aqui no nosso litoral. São muitos braços, na verdade, que essa secretaria tem que ocupar e dar conta, não é, secretário? Exato, exato. E por falar também nas tartarugas, nós firmamos também uma parceria muito positiva com o Instituto Tartarugas do Delta, que já tem um longo histórico de, digamos assim, de ação que envolve a temática das tartarugas, da proteção, do monitoramento. E o governo do estado também vem para somar esse esforço, que já é feito pelos ambientalistas e pelos apoiadores da causa da tartaruga marinha. E nós estamos também reforçando, tanto com investimentos, quanto com ações socioambientais, esse projeto importante. A gente tem visto o governador Rafael Fonteles comentando muito, e parece até um mantra na boca dele, falar em hidrogênio verde. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a correlação dessa produção de hidrogênio verde, como que isso pode acontecer, e a correlação com essa pasta do meio ambiente, que preocupações há em torno da produção desse hidrogênio verde. O governador Rafael Fonteles, que hoje mesmo já desembarcou em Portugal, vai fazer uma agenda com o Papa Francisco, mas também anunciou que tem outras reuniões com empresas produtoras desse hidrogênio verde, com grandes perspectivas aqui de desenvolvimento para o nosso estado do Piauí. O próprio presidente da FIEP, o Zé Filho Moraes Souza, ele comentou agora comigo numa solenidade no último sábado, que uma das grandes perspectivas de desenvolvimento da indústria aqui no nosso estado é justamente essa produção de biocombustíveis e também do hidrogênio verde. O que é que o senhor pode, como que o senhor pode traduzir para o nosso telespectador essas expectativas que estão sendo nutridas por essas autoridades? Bom, o nosso governador Rafael tem sido um entusiasta, ele vai ser um dos destaques do ponto de vista da gestão e do potencial que o Piauí tem para a gente abraçar essas oportunidades. Então, o governador tem feito uma série de agendas internacionais e também nacionais, com investidores, com empresários que pensam esse modelo de negócio que envolve hidrogênio verde e a energia limpa, e nós já temos um potencial muito grande aqui no litoral com as eólicas, com alguns projetos de energia solar e também agora com o porto. O governador Rafael está determinado a concluir essa obra, o governo do estado vai finalizar a primeira etapa já esse ano, são cerca de 100 milhões de reais investidos na reestruturação e na finalização do porto com o terminal pesqueiro. Já tivemos aqui esse ano inaugurando também a Escola do Mar, que vai qualificar a mão de obra para também gerar emprego e renda nessa temática e com o porto funcionando, com as EPE funcionando. E com as eólicas que já temos aqui no nosso litoral, aqui é o cenário perfeito para a temática do hidrogênio verde. Então, certamente, com esses investimentos e essas agendas que o governador Rafael está fazendo no exterior e também no Brasil todo, o litoral vai ser um lugar de destaque do ponto de vista dessa segunda revolução industrial que nós estamos chamando na área da energia limpa. Nós tivemos a primeira revolução industrial de energia limpa com a eólica e a solar implantadas aqui, principalmente, Piauí e Bahia, no âmbito do Brasil. E agora nós vamos avançar com a temática do hidrogênio verde, que é a segunda revolução industrial nessa área. O governador já previu o início das atividades do porto de Luiz Correia em modelo adequado aqui para a nossa realidade. E assim, um dos pedidos que eu gostaria de fazer ao senhor, enquanto cidadão, enquanto comunicador também, e o senhor que está à frente dessa pasta e dialogando sempre com o governador, são as preocupações em relação às interferências no próprio meio ambiente a partir da instalação e das atividades ali do porto pesqueiro, da escola do mar que vai vir justamente para treinar essas pessoas. Mas é preciso a gente realmente olhar para aquela região, para que a gente não tenha tantas interferências da poluição ambiental ali naquela região. É um pedido que faça ao senhor. Fique atento. Com certeza, nós estamos atentos, vigilantes e entusiasmados. Para você ter uma ideia, Ébis, esse ano nós aumentamos em mais de mil por cento, não é cem, é mais de mil por cento, o número de fiscalizações ambientais, de operações de fiscalização. Fizemos várias operações ali nos cerrados, aqui na planície litorânea. Então a vigilância e a fiscalização ambiental é uma prioridade estratégica no âmbito do Eco Piauí e do nosso programa de metas. Envolve a temática do desmatamento, envolve outras ações aqui em parcerias no litoral para preservar esse maior patrimônio, que são as belezas naturais, o meio ambiente que nós temos e o ecoturismo. Então, por isso também, o nosso programa tem esse foco no eco, no ecoturismo, no eco que envolve a geração de emprego e renda. Então o Eco Piauí vem nesse sentido, preservar o meio ambiente e fortalecer as ações de geração de emprego e renda. Tendo em vista que nós temos uma meta ousada no âmbito do governo do Estado, gerar mais de 80 mil empregos nos próximos quatro anos. Então a área do meio ambiente tem um potencial muito grande, principalmente aqui no litoral, e é isso que nós queremos com parcerias, com diálogo, com profissionalismo e com uma gestão ambiental eficiente, que proteja e que permita, naturalmente, a geração de empregos. Secretário, obrigado pela oportunidade do diálogo aqui com os nossos telespectadores. Gostaria de desejar, portanto, bom trabalho à frente da sua parte, juntamente com toda a sua equipe. Bom, prazer, muito obrigado pelo espaço, pela atenção. Um abraço aí a todos aqui que acompanham a audiência da TV Costa Norte. Obrigado. Obrigado.